Que bom ter você por aqui. Olha o vestido de convidada de casamento de Kate Middleton. É seu visual rosa mais caprichado até agora. Na psicologia das cores, o rosa evoca calma, gentileza e feminilidade elegante. E Catherine, a princesa de Gales, parecia incorporar tudo isso e muito mais em seu vestuário de escolha para o casamento do príncipe herdeiro Hussein e Hadjwa Al-Saif, em Amã, na Jordânia, que ela compareceu com o marido William, príncipe de Gales, no dia 1º de junho. A luxuosa cerimônia contou com a presença de uma miríade, ou seja, uma quantidade incontável de convidados importantes, entre os quais se destacou o extravagante vestido rosa de Kate Middleton. O maxi dress Elie Saab rosa claro tinha uma elegância discreta, não é? Já que as mangas eram compridas e tinham detalhes plissados junto com seu intrincado corpete e punhos. Os vestidos maxi são vestidos longos que atingem os tornozelos ou, às vezes, vão até o chão. Eles são tipicamente ajustados na parte superior, enquanto a parte inferior do vestido tende a ser fluida e solta. E esta não é a primeira vez que Kate fica bonita de rosa. De fato, alguns afirmam que é a nova cor favorita da princesa de Gales. No dia 25 de maio, Kate vestiu um terno rosa pastel, de Alexander McQueen, enquanto discutia sua campanha a Shaping Us no Foundling Museum. E, em 23 de maio, Kate abraçou a tendência Barbie-core, enquanto participava do Royal Chelsea Flower Show, provando que seu amor pela cor não tem fim à vista. O longo vestido rosa da marca de luxo britânica Mianem apresentava mangas compridas e dois tons distintos de rosa. Ela completou o visual com um par de alpargatas castanher e brincos Catherine Zoraida, de acordo com a revista Country and Town House. Ela surpreende sempre, de novo e de novo. A cerimônia de casamento do príncipe herdeiro Hussein reuniu uma multidão de mais de 1.700 convidados, como eu disse, com um número indeterminado de pessoas importantes no meio disso tudo, de acordo com a revista People. Kate Middleton e o príncipe William chegaram ao local e foram vistos conversando amigavelmente com os pais do noivo, o rei Abdullah II e a rainha Hania. Kate usava o cabelo em cachos de Hollywood sem esforço algum e carregava uma bolsa em tons neutros para completar o visual. No dia seguinte, ela continuou brilhando de rosa, literalmente. Reparem! Kate também usava um casaco fúcsia brilhante sobre um suéter de gola rolante, do mesmo tom combinado com calças pretas, como sua roupa preferida quando se voluntariou na Foodshare Berkshire em janeiro de 2023. Em junho de 2022, a princesa de galhos optou por um tom muito mais escuro de rosa quando participou do Platinum Pageant em Londres. O vestido magenta de mangas compridas da marca Stella McCartney tinha detalhes franzidos na frente. Em um encontro mais casual, no mesmo dia, com seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Lewis, que envolvia assar bolos, Kate foi vista vestindo uma blusa xadrez, rosa claro, da marca Brora. Rosa parece ser a cor favorita da princesa Charlotte também. Além da razão comovente pela qual Kate Middleton usava um vestido rosa quando conheceu Mila Sneddon, é possível que a princesa de galhos esteja pegando emprestado de sua filha a tonalidade favorita da princesa Charlotte. Em 2017, ao visitar o Hornsea Road Children's Center de Londres, Kate revelou a uma criança de seis anos que a cor favorita de sua filha Charlotte era rosa. É, mas apesar do que a tendência mais recente da princesa para o tom extravagante de rosa pode indicar, A cor favorita real de Kate é a verde. A especialista em cores, Gabriela Winters, disse à revista Hello que isso pode ter a ver com a cor dos olhos dela. Kate tem olhos meio escuros, que estão no lado mais suave em termos de intensidade, e dependendo da iluminação, eles parecem ter tons de verde ligeiramente diferentes. Usar cores que são inatas à sua coloração fará com que você pareça graciosa, fresca e elevada. Kate, usando as cores dos olhos, a faz parecer elegante, sem esforço, brilhante e refinada. E você, qual é a sua cor preferida e por quê? E você, qual é a sua cor preferida e por quê?